A vida passa rápido demais, e se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo Perdido no meio da galáxia, tentando me encontrar em um só caminho Mas toda vez que eu lembro de você, na minha mente aparece tu sorrindo Recuerdações que eu nunca vou esquecer, minha vida ficou um grande vazio O amor que eu tinha por você, foi igual o Thanos no estalo, foi sumindo Ah que vacilo, achei que nós dois ia ter um cachorro, se pá um três filho Eles brincando sem nenhum problema, e nós dois caminhando no jardim molindo Ah que vacilo, se eu soubesse que ia acontecer, não tinha me envolvido Mas se pá foi uma lição, pra aprender que meu amor não é falso, ele é divino Então, deixa a onda me levar, sem me preocupar com ódio e vingança Nosso planeta tem oito bilhões de pessoas, certeza que há esperança De achar um amor que vai me fazer feliz, sem nem mesmo sair da minha cama Um amor que não me deixa com dúvida, se você ficar ou se me abandone Então, deixa a onda me levar, sem me preocupar com ódio e vingança Nosso planeta tem oito bilhões de pessoas, certeza que há esperança De achar um amor que vai me fazer feliz, sem nem mesmo sair da minha cama Um amor que não me deixa com dúvida, se você ficar ou se me abandone Então, deixa a onda me levar, sem me preocupar com ódio e vingança Nosso planeta tem oito bilhões de pessoas, certeza que há esperança De achar um amor que vai me fazer feliz, sem nem mesmo sair da minha cama Um amor que não me deixa com dúvida, se você ficar ou se me abandone Então, deixa a onda me levar, sem me preocupar com ódio e vingança Nosso planeta tem oito bilhões de pessoas, sem nem mesmo sair da minha cama Um amor que não me deixa com dúvida, se você ficar ou se me abandone Um amor que não me deixa com dúvida, se você ficar ou se me abandone Então, deixa a onda me levar, sem me preocupar com ódio e vingança Nosso planeta tem oito bilhões de pessoas, certeza que há esperança De achar um amor que vai me fazer feliz, sem nem mesmo sair da minha cama Um amor que não me deixa com dúvida, se você ficar ou se me abandone